Um homem que estava foragido da justiça foi preso durante mais uma fase da operação Rota Segura em Governador Valadares. Durante a abordagem realizada na Avenida Eusébio Cabral, no bairro Santa Rita, foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto desde o mês de junho em desfavor do condutor do veículo. O sargento da Polícia Militar Rodoviária Hudson Júnior participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe meu amigo Hudson pra falar aí, ô Dess. Durante a operação Rota Segura, 49ª fase, a Rota Segura efetuada pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário, logrou êxito em abordar um indivíduo que trafegava pela via e onde, em consulta ao sistema informatizado, percebeu-se que esse indivíduo tinha um mandado de prisão em sem desfavor no estado da Bahia. Esse indivíduo é autor de um homicídio e, em contato com a Polícia Judiciária da Bahia, foi informado esse mandado de prisão em seu desfavor. Neste momento, foi dado voz de prisão ao indivíduo, conduzido à presença da Polícia Judiciária de Minas Gerais, ao qual vai atender as medidas pertinentes à condução desse indivíduo até o estado onde ele tem esse mandado em seu desfavor. É comum a gente que está em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo, com Bahia, por vezes, aqui na nossa região, porque Minas faz divisa com tanto estado, com Rio de Janeiro, com São Paulo, mas aqui na nossa região a gente divide com Bahia e com o Espírito Santo. É comum, às vezes, as pessoas cometem crime nesses estados e migram, ou está de passagem, acham que vai dar tudo certo, se esconder durante muito tempo, mas não adianta. O sistema é todo integrado hoje. A polícia para para fazer uma brite de rotina, a militar de trânsito, a rodoviária, ela olha a questão de documento, habilitação, mas aí tem o tal do tirocínio, dá uma olhada ali, viu que tem um trem errado, que não está certo, aí começa a perguntar. Caiu contradição, daqui a pouco vai consultar no sistema, está devendo. É, um abraço para a turma da militar rodoviária, tamo junto aí, gente.